Bom rapaziada voltamos aqui Então quero fazer um agradecimento Para o Francisco Whitson Lá do sul do Pará Da Rádio Xinguara Que mandou um vídeo de agradecimento Para a galera do canal Marcio Motovlog E parabéns Pela pessoa que você é Francisco Whitson Muito obrigado mesmo E eu quero mandar um abraço Um alô para a galera que curte A Rádio Xinguara também E para você também que quer escutar A Rádio Xinguara Essa Rádio Xinguara Ela fica lá no sul do Pará E ela fica Você sintoniza ela na AM660 Ou também na internet Você coloca no Google Aí você vai achar a Rádio Xinguara O locutor é o Francisco Whitson Muito obrigado E parabéns pela Rádio Francisco Whitson Um excelente locutor Que anima as tardes Do sul do Pará Tamo junto Muito obrigado a todos Valeu Pela atenção de todos vocês Que acompanham também o canal E vamos ficar agora Com o vídeo de salves Também agora Vamos lá Os salves que foram pedidos E vocês vão ficar com o vídeo E logo depois do vídeo Os salves Vamos lá Agora são duas horas e quarenta e cinco minutos Aqui na Rádio Tá aí o César e Paulinho Monto de saudade sua Monto de saudade sua César e Paulinho na Rádio Xinguara Na AM660 Programa show da tarde Segunda-feira meus amigos Segunda-feira Segunda-feira Hoje são 3 de agosto Ano 2015 Prazer imenso estar aí ao seu lugar Todos os dias Em nosso programa show da tarde Deixa eu mandar um abraço Estou fazendo aqui um registro É... É... Registro em vídeo Quero mais uma vez Carinhosamente Mando um abraço Para os meus amigos lá em São Paulo Eu tenho uma galera muito boa em São Paulo São meus amigos São irmãos É... Amantes das duas rodas Né? Motociclistas Que aliás agora Dia 27 passado 27 de julho Dia do motociclista Nós fizemos homenagens aqui Pra... Pra... Pra alguns deles É claro Pra todos os motociclistas Mas eu... Eu... Eu nominei aqui o Mossegão Que é o Maurício Nomeira de Andrade O Mossegão Que é meu irmão Lá em São Paulo Márcio Motovlog Zenit É... Fernandinho Polêmico Muita gente boa Família Pela passagem Pelo dia do motociclista Lá em São Paulo Esse pessoal É como irmão pra gente Eu quero registrar É... O carinho de mais um Que está em nosso meio Que é como irmão pra gente Que é o Kuki da Morca Alô, alô Meu amigo Meu irmão Kuki da Morca Ah... Esse é o apelido dele É motociclista Mora em São Paulo Aliás Morca Morca Bem lembrado O apelido do... O nome dele é José Carlos Zizari José Carlos Zizari Alô, alô José Carlos Zizari Em São Paulo Mais conhecido como Kuki da Morca Morca é um distrito É um bairro Lá em São Paulo Capital Um abraço a você querido Tudo de bom viu Receba a minha homenagem Meu abraço De toda a equipe Que faz a Rádio Xinguara A M600 Esse vídeo é pra você É... 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 Estendido ao amigo Mossegão Que é um irmão nosso O Maurício Nogueira de Andrade A todos vocês aí Especialmente se lembrete Para o Kuki da Morca E recebe os nossos cumprimentos São duas horas Quarenta e sete minutos Na rádio Oferecimento da hora certa Agropecuária São Sebastião Vamos tocar música? Vamos lá então Engenheiros do Havaí Na sua tarde Essa é bonita Essa é linda Toda forma de poder Vamos ouvir Bom rapaziada Espero que estejam Todos os nomes aqui Que foram pedidos E quem faltou o nome No salve aí Deixe o seu nome A cidade de onde você mora Beleza? Muito obrigado Por todos os inscritos Do canal Muito obrigado Sejam bem-vindos todos aí E valeu Por estar comentando sempre Bom DG Santos É o Diogo De Salvador, Bahia É... MR Bino Maiou É Maicon Salve Diego Pontes De Fortaleza, Ceará E... Léo Dabrois Rio de Janeiro João Bertiol Zona Norte Aqui da Zezifredo E um salve pro Lucas Motovlog Também tem canal no Youtube É de Fortaleza É... E um salve pro... É... Werner Estepan Estepan Isso De Floripa Pediu um salve Um salve pro... Matheus Abreu Da Paraíba Muito obrigado aí Matheus E um salve pro... Ed Pereira De ABC São Bernardo do Campo É... Edivaldo Mandou abraço pra galera Pra galera aí do ABC Tamo junto E um salve pro Diego Da Zona Norte Mora ali perto do Ipespe E um salve pro... Yuri Felipe João Pessoa Paraíba Um salve pro... Wesley José Bonifácio Muito obrigado aí Um salve pro... Zé Bonitinho Da Zona Norte Deixa eu ver se tá filmando Tá E um salve pro... Anderson Gomes De Fortaleza Nicolas Dias Sempre Acompanha Josué de Moraes Paulista Ela é de Paulista Pernambuco Um salve pro... Leco Antônio Guarujá São Paulo Henrique Silva Zona Norte Wagner Garcia Santa Catarina Vinícius Gularte O Eriton Silva Distrito Federal Tem canal também Um salve pro... Night Abordo Motovlog Um salve... Um salve pro... Fábio Tuzzi Guapimirim Rio de Janeiro Também tem canal Night Abordo Fábio Tuzzi Também tem canal C2 da Fã Salve aí Um salve pra... João Oliveira Bruno Ferreira JB Arruda Pernambuco Tem canal Um salve pro... Dovale11 Também tem canal É do Rio de Janeiro Matheus Abreu Tá mandado o salve Acho que já mandei a primeira vez Um salve pro... Gabriel Ferreira De São Paulo Nego Rocks Dogs Gamers Salve Gilberto da Costa Veiga Também salve O Gilberto Ele é de Governador Valadares Minas Gerais Pediu salve Tá mandado E um salve pro... Luquinha Da XRE Branca É... Juazeiro do Norte Luquinha Tá mandado salve aí Tem canal também Luquinha Rec De Juazeiro do Norte Aí tá mandado Salve Muito obrigado a todos Então vamos aí Terminar aí Terminar o nosso trajeto Vamos entrar aqui à direita A gente tá atrasado Só pra galera que fica ali também Sai da faculdade Então valeu Muito obrigado a todos aí Tamo junto sempre rapaziada Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha Então é isso aí Então é isso aí rapaziada Muito obrigado Vamos ficando por aqui Terminando mais uma transmissão aí Valeu rapaziada Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau